O Saber Direito desta semana é sobre o Estatuto das Empresas Estatais, com a apresentação do tema, governança das estatais, novas regras de licitação e contratos firmados com estatais. As aulas são com o professor de Direito Administrativo Emerson Caetano de Moura. Meu nome é Emerson Caetano, sou professor de Direito Administrativo e advogado militante. Para darmos continuidade ao nosso curso, nós vamos abordar mais um tópico de governança para entrar nas regras de licitação. Mas, enquanto isso, vamos chamar algumas perguntas dos estudantes que são pertinentes sobre a matéria já vista até agora. Eu gostaria de saber se o princípio da obrigatoriedade de licitação aplica-se às empresas estatais exploradoras de atividade econômica. É importante essa pergunta, por quê? Porque nós estamos diante da análise de empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que, como já definido em aulas anteriores, são integrantes da estrutura administrativa do Estado, a estrutura indireta das entidades. Já mencionamos também que essas entidades são regidas predominantemente por direito privado, como o próprio artigo 173 revela, que entidades, empresas públicas, sociedade de economia mista, que sejam exploradoras de atividade econômica. Mas foi dito também que essas entidades seguem o mínimo de regras próprias do direito público, como, por exemplo, obrigatoriedade de concurso público, prestação de contas ao controle externo dos tribunais de contas, observância dos princípios básicos da administração e uma outra regra de direito público que também estão vinculadas, a que também estão vinculadas, é o princípio da obrigatoriedade de licitação. Tanto é que, nessa aula, nós abordaremos, iniciaremos a abordagem dessa questão da licitação e suas novidades nas estatais com o novo estatuto. Bom, feito isso, a gente vai indicar aqui qual é o nosso próximo tópico, já para depois entrar na questão das licitações, que é uma finalização a respeito da estrutura dos entes internos, ou estruturas internas das estatais no tocante à governança corporativa. Em outras palavras, a Lei nº 13.303, de 2016, fez a imposição literal de algumas estruturas internas nas estatais que garantirão a gestão, a eficiência, a operação de seus propósitos, mas também o cumprimento das regras de governança corporativa. A primeira estrutura que está clara lá na lei é o Conselho de Administração. E aí, é importante destacar o seguinte, a lei diz que deveremos seguir subsidiariamente a Lei nº 64.04.76, a Lei das S.A.s, e outras normas aplicadas às sociedades de ações. Sendo assim, nós temos que o Conselho de Administração deve ser composto de, no mínimo, sete e, no máximo, onze membros. Então, a composição do Conselho de Administração, no mínimo, três, não, no mínimo, sete e, no máximo, onze membros. Só recapitulando, o Conselho Fiscal é uma coisa, o Conselho de Administração é outra, e o Comitê de Auditoria Estatutária é uma terceira coisa. Já vimos que o Comitê de Auditoria Estatutária vai ter, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros. O Conselho de Administração vai ter, no mínimo, sete e, no máximo, onze membros. Sendo que, no mínimo, três desses membros serão designados como diretores da estatal. Tudo bem? Muito bom. É importante destacar o seguinte, que os membros do Conselho, Conselho de Administração, eles deverão, primeiro, demonstrar experiência profissional, já atuou na área, já tem um currículo técnico e prático, profissional, que os habilitem para compor o Conselho. Segundo, deverão ter formação acadêmica compatível, economia, direito, administração, ciências contábeis. Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade. Então, os inelegíveis, naquele momento que estão considerados ou pelo período que são considerados inelegíveis, não podem integrar o Conselho de Administração das estatais. Feito isso, a gente encerra esse tópico das estruturas, dizendo o seguinte, que, além do Conselho de Administração, que acabamos de ver, além do Comitê de Auditoria Estatutária, que vimos no final da aula passada, da aula anterior, temos também o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele será composto por pessoas naturais, pessoas físicas, residentes no país. Então, é preciso que os membros do Conselho Fiscal residam no Brasil. Segundo, com formação acadêmica compatível com o exercício da função. Vejam que a lei não detalhou que formação acadêmica é essa. Mas vejam, os poderes executivos não podem editar regulamentos a respeito desse assunto? Nesse regulamento, pode estabelecer, por exemplo, que sejam da área de Economia, Direito, Finanças, Administração, Ciências Contábeis, pode estabelecer ainda também que tenham no mínimo 10 anos de comprovada experiência na área. Estou apenas elucubando aqui algumas situações que podem ser colocadas no regulamento que ainda poderá ser editadas pelo chefe do Executivo de cada esfera. E, além disso, o Conselho Fiscal, que tenha exercido por no mínimo, para compor o Conselho Fiscal, que tenha exercido por no mínimo 3 anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa. Então, no mínimo 3 anos, cargo em comissão, cargo de gestão no poder público, mas também quem só atuou nesses mesmos cargos equivalentes no setor privado, também tem a habilitação desse requisito. Feito isso. Por fim, por uma aplicação complementar da Lei 6404 de 76, a Lei das S.A.s, lá no seu artigo 161, parágrafo 1º, então, parágrafo 1º do artigo 161 da Lei das S.A.s, a Lei 6404 de 76, diz o seguinte, que o Conselho Fiscal vai ter, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, que vão ser acionistas ou não, mas eles são eleitos pela Assembleia Geral dos Acionistas. Então, com isso, a gente encerra aí a última estrutura exigida pelo Estatuto, a Lei 13.303, como forma de garantir a implementação da governança corporativa. E aí, neste ponto, a gente chama mais uma pergunta pertinente a respeito dessa questão. Qual a consequência jurídica do descumprimento das regras de governança? Olha, sobretudo com o Estatuto Jurídico das Estatais, essa Lei 13.303, as regras de governança passam a compor o rol de deveres funcionais dos gestores, administradores, colaboradores e demais empregados. Então, o descumprimento dessas regras é o descumprimento de um dever funcional. E aí, o descumprimento de dever funcional vai acarretar o quê? Pode acarretar a demissão para os contratados sob o regime da Série T. Para os dirigentes, pode acarretar a destituição da função do cargo ou outras responsabilizações previstas internamente ou nos estatutos. Além disso, é possível a responsabilização civil. A depender do enquadramento, é possível que o descumprimento de uma regra de governança corporativa fixada na lei, nos estatutos sociais ou nos regulamentos do executivo pode caracterizar também uma improbidade administrativa. Se isso tenha causado dano ou prejuízo, pode acarretar a responsabilização civil. E pode ser que, ao mesmo tempo, esse descumprimento da regra de governança corporativa também tenha essa conduta enquadrada como um tipo penal. Ou seja, o descumprimento de uma regra de governança corporativa vai acarretar, de modo geral, a responsabilização do colaborador, do gestor, do administrador que a tenha descumprido. E essa responsabilização pode ser em mais de uma esfera ou instância. Pode ser na esfera administrativa, na esfera da improbidade, no controle externo da gestão, por improbidade, ou até mesmo pode ter acarretado conjuntamente um tipo penal por aquela conduta. Então, essa é a lógica e a importância impositiva das regras de governança corporativa. Seguindo ainda com o nosso estudo do estatuto, a gente passa agora para o objeto central dessa nossa terceira aula, que são as novas regras de licitação. Então, aqui é importante deixar bem claro o seguinte. As empresas públicas e sociedade de economia mista, incluindo suas subsidiárias, mesmo antes, mesmo antes do estatuto, já tinham como premissa a obrigatoriedade de licitação. O que acontecia até então é que, pelo seu caráter de competitividade no mercado, algumas circunstâncias de dispensa de licitação eram extraídas interpretativamente da própria Constituição, do próprio artigo 173 da Constituição. Por exemplo, aqueles contratos que eram direcionados à atividade fim, ocorria uma dispensa de licitação. Essa dispensa não estava na Lei 8666, barra 93, na Lei de Licitações, na Lei Geral de Licitações. Essa dispensa era uma interpretação que se fazia a partir da lógica inscrita na Constituição. Por que que na atividade fim havia dispensa de licitação? Porque a contratação da atividade fim era a contratação com o usuário do serviço, o cliente. Eu gosto de dar um exemplo bem simples. O Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, que explora a atividade econômica no sistema financeiro. Então, suponhamos que eu, um cidadão, me dirigisse a uma agência dessa sociedade de economia mista, essa instituição financeira, e perguntasse o seguinte, olha, vocês trabalham aí com o serviço de seguro, serviço financeiro de seguro de automóvel, de veículo? O gerente me responderia, sim, trabalhamos. Pois não, olha, eu trouxe aqui uma cópia da nota fiscal de um veículo que eu acabei de comprar e ele vai me ser entregue daqui a três dias. E eu queria fazer um seguro com base nessa nota fiscal. Imagine se o gerente me respondesse, se o senhor vai querer um serviço de seguro, teremos que fazer um contrato. E esse contrato, por eu ser uma instituição integrada à estrutura do Estado, o Banco do Brasil vai ter que fazer uma licitação. Infelizmente, não tem edital hoje. O edital sai daqui a dez dias, você tira uma cópia, faz sua proposta, aí a habilitação, o julgamento da proposta, a adjudicação, e a gente pode contratar. O que isso faria? Afugentaria o cliente para a concorrência, para a iniciativa privada daquele setor. Mas a Constituição Federal diz que, quando elas entram na atividade econômica, elas entram para competir, para concorrer com o mercado, com os particulares. Então, essa obrigatoriedade de licitação nos contratos relativos à atividade de fim, ou seja, da estatal com o cliente, essa exigência faria contrariar a lógica constitucional. Qual é a lógica constitucional? Elas poderem competir de igual para igual no mercado. Isso prejudicaria a exigência de licitação nos contratos relativos à atividade de fim com o cliente, prejudicaria a competitividade das estatais em relação às empresas privadas daquele setor da economia. Então, desde então, se entendia que havia uma dispensa de licitação para essas atividades. Agora, com o Estatuto, essas hipóteses ficaram bem mais evidenciadas e detalhadas. Não só essas, mas outras regras que fazem com que a licitação, o procedimento licitatório seja cumprido, porém, com regras que tornem o procedimento protetor do interesse coletivo, que garanta a proposta mais vantajosa, garanta a isonomia entre os fornecedores dessa estatal, mas que também permita a ela desenrolar os procedimentos de contratação com mais eficiência, celeridade e agilidade tão necessários para competir com a iniciativa privada daquele setor da economia. Então, é nesse momento que a gente propõe essas tais novas regras da licitação. E eu vou começar com um ponto central. Hipóteses de contratação direta pelas estatais. Estamos falando de quê? De situações em que as estatais, segundo o estatuto, as estatais podem contratar fornecedores no mercado sem a necessidade de realizar o procedimento do estatório. Bom, estamos tratando aqui, primeiramente, das hipóteses de não realização de licitação. São três, já conhecidas da legislação em geral, da 8666. Licitação dispensada, licitação dispensável e inexigibilidade de licitação. Como ficaram essas regras, como ficaram essas regras dentro do estatuto jurídico das estatais? Vamos começar pela licitação dispensada para a atividade fim. Aquela que eu mencionei que até então era uma interpretação à luz da Constituição, porque não tinha um dispositivo expresso na 8666, na Lei de Licitações, a Lei Geral falando sobre isso. Vamos tratar da licitação dispensada no tocante a contratos relativos à atividade fim. É o que está no artigo 28 da nossa Lei 13.306, de 2016. Bom, no artigo 28, parágrafo 3º, diz assim, são as empresas públicas e a sociedade de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos da lei nas seguintes situações. Então, quando é que não precisa realizar o procedimento listatório? Primeira hipótese, quando elas desejam contratar a comercialização, prestação ou execução de serviço de forma direta. Aqui, essa hipótese é o seguinte, a estatal, empresa pública ou sociedade, ela deseja contratar para ela diretamente fornecer produtos, bens ou serviços para a iniciativa para os particulares, iniciativa particular ou para os particulares. Em outras palavras, foi um exemplo que eu acabei de mencionar, é quando uma caixa econômica, uma empresa pública com uma caixa econômica, quer contratar a comercialização dos seus serviços bancários, diretamente, ou seja, eu, você, o tomador do serviço, o usuário, a pessoa que quer contratar aquele serviço e a entidade estatal que está fornecendo essa atividade empresarial, essa atividade econômica, concorrendo com os particulares. Então, essa é a primeira hipótese de licitação dispensada, que tem a ver com o que eu mencionei, agora está consolidado no texto. Além disso, nos casos de escolha do parceiro, esteja associada as suas características particulares, vinculada à oportunidade de negócio. O que é isso? Uma determinada estatal, empresa, empresa, sociedade, quer firmar um contrato de parceria com outro. E aí, essa parceria, para que elas possam operar no mercado, ganhar competitividade, eficiência, melhores resultados, inclusive para o cliente, esse parceiro vai ser escolhido com base em aspectos de estratégia de negócio, em aspectos de tecnologia, métodos e procedimentos e a adequação, a harmonia entre a estatal e a filosofia de trabalho, forma de gestão e atuação dessa entidade. Aí, se você fizer a licitação, você vai impedir que se façam as melhores parcerias, os melhores negócios e que a eficiência baseada na melhor gestão, na boa prática de governança, não possa ser alcançada de forma adequada. Então, são essas duas hipóteses em que você tem a licitação dispensada e não há outra previsão para a licitação dispensada além dessas. Agora, vamos tratar da inexigibilidade de licitação. Saibam o seguinte, inexigibilidade é quando a competição, a disputa que se busca estabelecer com o procedimento licitatório não é viável ou não é viável faticamente ou não é viável juridicamente. Como é isso? O que é uma impossibilidade fática de competição? Simples. Faticamente, não é possível uma competição entre possíveis fornecedores para contratar com o poder público. Quando for produtor fornecedor exclusivo ou quando aquele produto tem um representante comercial exclusivo. inviável a competição à disputa. Só tem um. Quero comprar um medicamento em que só um único laboratório produz e ele tem a patente daquele medicamento. Uma vacina, por exemplo. Não tem jeito, só tem aquele. Quero comprar uma determinada tecnologia, ela é patenteada, uma tecnologia, por exemplo, de sistema financeiro, de segurança, de proteção. Só tem um fabricante, só tem um fornecedor, não tem alternativa. Tudo bem? Então, diante disso, o artigo 30 da nossa lei, 30, aliás, 13.303 de 2016, diz o seguinte, a contratação direta, contratação sem licitar, a contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial. Então, gravem isso. Contratação direta por inexigibilidade de licitação é quando é inviável a competição à disputa. E aí, quando o texto da lei diz, em especial, você já pode gravar uma coisa, as hipóteses que estão no artigo 30 da lei 13.303 são meramente exemplificativas, não é um rol fechado. Diferente das hipóteses de licitação dispensada, é um rol taxativo, é só aquele. Vai ser diferente também das hipóteses de licitação dispensável, veremos mais à frente, é um rol taxativo. Na inexigibilidade, não. As hipóteses que vamos mencionar sobre inexigibilidade, inviável à competição, é um rol exemplificativo. Primeira hipótese da lei, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. é aquela ideia central que eu acabei de mencionar. Quando você tem um fornecedor ou representante comercial exclusivo para aquilo que se deseja adquirir, é inviável à competição e à disputa. Seguindo, a próxima hipótese é assim, olha, também será inviável à disputa. Agora, essa inviabilidade, ela não é fática, fática, concreta e real. Ela é fático-jurídico, é mais no sentido de formal. Porque, olha só, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados com profissionais ou empresas notórias especializadas. Essa segunda hipótese é assim, deseja-se contratar um serviço técnico especializado, é só para serviço. Então, são dois requisitos cruciais. Um serviço técnico especializado de um fornecedor com notória especialização ou especializado. Profissionais de notória especialização. O dispositivo legal diz assim, essa hipótese nunca valerá para quê? Para serviço de publicidade e divulgação. Literalmente diz, é vedada a inegibilidade de licitação para publicidade e divulgação. Os demais serviços, que sejam serviços técnico especializados, que requerem uma empresa ou profissional de notória especialização, aí sim, você tem a inegibilidade de licitação. E que exemplos de serviços são esses? Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou executivos. se estudos técnicos, projetos, requerem um profissional de notória especialização pela sua alta especificidade, inexigível. Próximo, pareceres perícias e avaliação geral. Também pode se enquadrar aí. O que você tem que gravar? Não é qualquer uma dessas hipóteses. É quando uma dessas hipóteses configura também, comprovadamente, que é um serviço técnico especializado e para isso requer notória especialização do profissional ou da empresa. Seguindo, assessorias, consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Também podem se encaixar nessa situação. Fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras e serviços. Mesma coisa. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Cuidado! Se forem causas judiciais corriqueiras, comuns, que não envolvam alta especialização técnica e, portanto, não exijam um profissional de notória especialização, esse serviço de advocacia e assessoria jurídica não pode ser contratado com inegibilidade. Entendam isso. Então, qualquer um desse rol que eu estou mencionando aqui de serviços técnicos tem que ser técnicos especializados a tal ponto de exigir uma notória especialização de quem vai executá-la. Além disso, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e bens de valor histórico. fiquem atentos no seguinte, no artigo, no artigo 24 da lei 8666-93, é a lei geral de licitações que continua em vigor. Lá fala que uma das hipóteses de licitação dispensável é a contratação da restauração de objeto de arte ou de valor histórico. Eu sempre ministrei aulas de licitação dizendo o seguinte, toma cuidado, porque se ele falar que precisa contratar um serviço de natureza especializada para restauração de objeto de arte e valor histórico e, portanto, requer um profissional ou empresa de notória especialização, isso transferiria para inexigibilidade e não para dispensável. Essa forma, como eu sempre vinha ensinando em matéria de licitação em geral da Lei 8666, ela está evidente aqui, porque ele diz, será inexigível, isso aqui no Estatuto, será inexigível se for serviço técnico especializado e exige notória especialização para a restauração de obra de arte e valor histórico. Então, conjugou tudo. Muito bem. Além disso, além da licitação dispensada, nós já vimos, o artigo 28, parágrafo 3º, além da inexigibilidade, o artigo 30, agora nós temos a licitação dispensável. E aqui na licitação dispensável, o que eu vou fazer? Eu vou dar ênfase apenas para aquelas hipóteses que são inovação àquilo que já está no artigo 24 da 8666. A maioria das hipóteses dispensável do estatuto jurídico das estatais, a maioria das hipóteses de licitação dispensável já estavam também previstas no artigo 24 da Lei 8666.9.3. Eu vou abordar aqui as novidades que valem só para as estatais exploradoras de atividade econômica. Então, tudo isso está no artigo 29 da nossa Lei 13.303.2006. E o artigo 29 diz assim, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedade economia mista. Quando que é dispensável? Olha, para obras e serviços de engenharia de valor de até 100 mil. Na verdade, na verdade, estamos tratando da hipótese em que o valor que se pretende contratar é muito baixo. Não compensaria tanto o trabalho licitatório para contratar tão pouco. Na Lei 8666, até então vigente, esse valor era de até 30 mil no caso das exploradoras. Então, na 8666, se o contrato fosse de até 30 mil para para as exploradoras de atividade econômica, na aquisição de obra e serviço de engenharia, era dispensável só porque o valor é baixo. Isso você encontra no artigo 24, inciso primeiro, segundo e parágrafo único da Lei 8666, barra 9.3. Aqui, o que que mudou? O valor foi de até 30 mil para até 100 mil, mais que triplicou esse valor. Então, aumentou o leque de possibilidades contratuais de baixo valor para a dispensa de licitação. Além disso, o Estatuto diz, é dispensável para contratar outros serviços e compras de valor de até 50 mil. No artigo 24 da 8666, era até quanto? Até 16 mil. Era até 16 mil. Agora mudou. Agora é até 50 mil. Então, essa realmente é uma mudança no tocante aos valores considerados como contratação irrisória ou de valor irrisório pequeno valor. Muito bem. uma outra novidade, ele diz assim, olha, a licitação é dispensável quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Essa também é a inovação. Ou seja, ele deixou bem claro quais são os parâmetros que você vai levar em consideração para declarar a dispensa de uma licitação porque a licitação que foi feita anteriormente vieram ou na licitação feita anteriormente vieram propostas acima dos limites médios do mercado ou fixados pelos órgãos oficiais. Aqui, como é que é? É assim, não é a licitação dos últimos cinco anos, não é isso. Publicou o senhor edital, realizou uma licitação. Tudo bem. feito isso, chegou o momento de analisar as propostas e todas as propostas em seu valor veio acima desses parâmetros. O que que se pode fazer? Fundamentar e justificar a dispensa de licitação com base nesse dispositivo, dispensa de licitação, porque na licitação imediatamente antecedente, os valores que vieram estão extrapolando as médias de mercados ou os limites fixados pelos órgãos oficiais. Então, aí nós temos também uma outra mudança, um outro detalhe importante do estatuto. A próxima diferença de licitação dispensável, para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários a manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica. O que acontece? Na lei 8666-93, essa hipótese acabaria descambando para inegibilidade de licitação. Isso aí é o que estava previsto no artigo 25, inciso 1º, lá da 8666-93. Artigo 25, inciso 1º da lei 8666-93. Por quê? Porque lá dizia claramente o fornecedor ou representante comercial exclusivo, fornecedor ou representante comercial exclusivo, não pode ser resultante de uma preferência por marca ou modelo específico, salvo comprovada necessidade ou justificativa técnica. Aí o que que se entendia? Olha, quando, para manter a garantia de um veículo comprado pela estatal, é preciso fazer reposição das peças originais, eu acabo gerando um fornecedor, ou posso gerar um fornecedor exclusivo, e aí inegibilidade, mas que está justificado porque eu faço opção pela peça original, indicada pelo fabricante, como única forma necessária para manter a garantia de que a administração é beneficiária ao comprar aquele bem. Agora não, agora ele deixou claro que isso está no rol, no rol da licitação dispensável. O estatuto diz, quando há necessidade de comprar uma peça genuína, uma peça original, para manter a garantia do produto do bem adquirido, a licitação é dispensável com essa justificativa, apresentando essa justificativa. Então, isso no estatuto está claramente inserido no rol das hipóteses de licitação dispensável. Continuando, também é dispensável a licitação na seguinte hipótese, na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos recicláveis ou reutilizáveis. E isso vai ser feito em contratação diretamente com cooperativas ou associações de catadores ou recicladores. Então, é uma inovação que se coaduna com a legislação de resíduos sólidos vigente. Então, mais uma novidade. A outra hipótese de licitação dispensável, para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Então, na verdade, se parece com uma hipótese que tem na 8666, no artigo 24, que é contratações de aquisição de tecnologia ou equipamentos para defesa e envolva segurança nacional. Não necessariamente eu estou falando de equipamentos para as forças armadas. Podem ser equipamentos também que protejam dados do COAF, acesso ao Banco Central, que protejam contra ataques de hackers nas instituições públicas mais relevantes e exemplos desse tipo. Segue também enquadrando nessas novidades a licitação dispensável para a contratação da transferência de órgãos de bens a órgãos e entidades da administração pública. Aqui é o seguinte, olha, quando se faz a alienação, a transferência de um bem entre entes públicos, venda, troca, permuta, na lei 866B-93, quando se vai alienar de um ente público, União, Estado, ADF, Autarquismo, Nações e Empresas, quando se vai alienar um bem de um ente público para outro ente público, na 866B, isso está no artigo 17, é uma hipótese de licitação dispensada. Mas agora no estatuto, não, agora no estatuto, quando as estatais vão alienar para algum bem para um outro ente público, agora estamos diante de uma hipótese de licitação dispensável. Está claro aqui. Outra hipótese, na doação de bens móveis para fins de uso de interesse social. Você vai avaliar isso aí. Então, por exemplo, uma mãe determinada estatal resolve doar uma centena de computadores que vão ser substituídos para escolas, instituições não governamentais de assistência a adolescentes, crianças, idosos. Então, vai doar um mobiliário para uma instituição sem fins lucrativos, uma entidade do terceiro setor. Então, neste caso aí, ocorre a hipótese de dispensa de licitação, não será realizada a licitação, para escolher a melhor instituição que possa receber e cumprir os seus fins com essa doação de bens móveis. De bens móveis. E a última hipótese de licitação dispensável que daremos destaque aqui, por ser uma certa novidade, na compra de ações de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. É assim, olha, na Lei Geral de Listações, a 8666, lá no artigo 17 também, essa comercialização de título, ações, era hipótese de licitação dispensada. Aqui no Estatuto passou a ser licitação dispensável. Houve essa mudança também. Bom, abordamos aqui as principais novidades, as mais relevantes e realmente distintas novidades em matéria de contratação direta segundo o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedade Economia Mista, que são exploradoras de atividade econômica. Tratamos das duas hipóteses de licitação dispensada, que são referentes a contratações para atividade fim, expliquei porquê. Tratamos das hipóteses de inedibilidade, que foi ampliado o rol de forma mais detalhada e agora também nós temos as hipóteses de licitação dispensável com algumas inovações, algumas migrações da licitação dispensada para se tornar dispensável, segundo o Estatuto. Entramos agora ainda nesse assunto de licitações sobre as diretrizes das licitações que serão realizadas pelas estatais. A Lei 13.303 de 2006 estabeleceu um rol de diretrizes de orientações a serem seguidas na realização das licitações pelas estatais. É o que a gente extrai lá do artigo 32 da lei. Então, está dito assim, nas licitações e contratos de que trata a lei serão observadas as seguintes diretrizes. Primeira diretriz, padronização. A padronização, ela tem dois propósitos importantes. Um, é evitar que a administração adquira bens e serviços ou obras inadequados, de baixa qualidade ou fora do padrão usual, que não atenda adequadamente aos propósitos e fins públicos que se pretende. Então, essa é uma vertente da padronização. a outra é para que os interessados tenham regras claras de que, do que competirão, com o que competirão e, portanto, formarão de forma mais adequada os preços. O que eu quero dizer com isso e eu farei com o meio de exemplo. Quando você não tem uma padronização adequada e clara, sem, claro, sem restringir a competitividade dentro de um limite razoável. Sem essa padronização, você poderia ter dois fornecedores concorrendo na licitação, ambos fornecendo caneta, por exemplo, uma licitação para aquisição de caneta, e um está usando materiais, tintas, de baixa tecnologia e baixa qualidade e um de qualidade melhor. É óbvio que quem está utilizando com a qualidade mais baixa vai ter um custo e, portanto, um preço final melhor, vai ganhar a licitação. em contrapartida, a administração não vai ter um produto com a qualidade suficiente, talvez suficiente para lhe atender. Então, esse é o objetivo da padronização. E a padronização vai ser a padronização de quê? Então, o que será padronizado? Padronização do objeto da contratação. Caneta, esferográfica, azul, transparente. Automóvel, sedã, preto, quatro portas, airbags, sem indicar marca, modelo. Segundo objeto que será padronizado? padronização dos instrumentos convocatórios, editais, cartas, convites, basicamente edital. Então, a padronização é para que os licitantes fornecedores, em geral, eles peguem o edital e eles já saibam mais ou menos, o tópico 1 trata de tal coisa, o tópico 2 trata de tal coisa, o tópico 3 trata de tal coisa. Então, esses padrões, ou seja, a forma de você explicitar, ter um certo padrão, um certo linguajar, uma terminologia técnica, a divisão, onde os recursos, os formulários, então, um padrão. Todas as licitações, ainda que você mude o conteúdo, mas o padrão, o formato é o mesmo. Por fim, o terceiro elemento que será padronizado como diretriz, padronização das minutas de contratos. A minuta é o conjunto das cláusulas contratuais que certamente serão o contrato em si depois de assinadas. Minuta do contrato é o que? É o conjunto das cláusulas contratuais com o seu teor exato prontos para assinatura. Ou seja, é o contrato quase firmado, quase pronto, com todos os detalhes, só não foi assinado ainda. Então, a minuta padronizada para os contratos também. Porque aí, ainda que o fornecedor licitante contrate com a estatal A, B ou C, ele vai saber que no tocante a regras de fornecimento, de garantia, são as mesmas. Então, ele sabe que o padrão de responsabilização, de garantia, é a mesma cláusula, guardada a pertinência com o objeto que está sendo contratado. Segunda diretriz, busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade economia mista, considerando custo-benefício, diretos e indiretos, natureza econômica, social e ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. Então, estamos tratando de uma busca de parâmetros que garantirão a maior eficiência e a melhor qualidade de contratação. É bom destacar o seguinte, que aqui manda ter uma preocupação que o melhor nem sempre é o preço baixo. Como é que esse resíduo vai ser descartado? Esse produto que está sendo fornecido, ele tem uma alta ou uma baixa desvalorização? pode diminuir o patrimônio da estatal. Então, são aspectos como esse que passam a ser diretrizes. Terceira diretriz, parcelamento do objeto visando a ampliar a participação da estação, sem perda de economia de escala e desde que não atinja o resultado, a eficiência e aqueles limites para não ficar abaixo dos limites. Explicando melhor isso aí. Na Lei Geral de Licitações 8666, o fracionamento do objeto é algo terminantemente vedado, salvo quando comprovada a necessidade de ganho de escala ou ganho técnico. Em outras palavras, numa licitação para aquisição de veículos, se a administração deseja adquirir ou a estatal deseja adquirir mil veículos, eu não posso fazer contra licitações de cem, 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 se o orçamento e o planejamento já é para comprar mil. Inclusive, na Lei Geral de Licitações, o fracionamento, que é excepcionalíssimo, o fracionamento que é proibido é constituir crime, é um dos crimes contra as regras de licitação. Muito bem. aqui não. Aqui ele já fala em parcelamento ou fracionamento do objeto visando a ampliar a participação de licitantes. Do que estamos tratando? Se a gente for comprar uma quantidade ou um objeto muito grande, pequenos e médios fornecedores estão excluídos do processo. então essa regra ela casa com o estatuto da micro e pequena empresa e com a política de fomentar as micro e pequenas empresas por meio de garantir que elas participem de grandes contratações ainda que por uma fração do objeto e não do todo já que vai ser fracionado. Sem perda de economia de escala. O que é isso? Não pode deixar que o fracionamento faça com que a contratação de partes isoladas torne o preço e a eficiência prejudiciais se comparados com a contratação do todo. Mais uma diretriz a ser seguida na licitação. A adoção preferencial da modalidade de licitação é denominada pregão. E aqui a gente já entra num tópico importante. Segundo o estatuto das entidades estatais das empresas e sociedade de economia mista. Segundo o estatuto da lei 3.303 preferencialmente deve ser utilizada a modalidade pregão da lei 10.520 de 2002. Agora, isso não significa que não possam ser utilizadas a concorrência, tomar de preço, convite, conforme previsto lá na lei 8666 no artigo 22. Uma coisa que você já pode destacar, pregão nunca pode ser utilizado para alienar, para vender bem. Então, a alienação de bens continua seguindo a regra do leilão. Não pode ser o pregão, não pode ser a modalidade de pregão. Muito bem. E, por fim, mais uma diretriz, observação da política de integridade nas transações com partes interessadas. Essa política de integridade, ela está muito atelada ao cumprimento do princípio da moralidade administrativa. Quando se fala em integridade nas transações com os particulares, nós estamos tratando de lealdade, de boa-fé objetiva e subjetiva, de fazer um acerto contratual, uma transação com o particular, que, primeiramente, preserve o melhor interesse, o melhor custo-benefício e a melhor eficiência para o interesse público. Mas isso não pode ser feito às custas de achincalhar o fornecedor, de prejudicar financeiramente, de não lhe pagar o justo, de descumprir regras e contratos causando prejuízos irreparáveis. Então, essa é uma diretriz literalmente colocada aqui. Ou seja, a administração não quer usar o seu poder de contratação, a sua capacidade de contratação para prejudicar aquele determinado setor e o participante daquele setor. Bom, diante desse ponto, a gente já pode ampliar esses conhecimentos ou revisar esses conhecimentos chamando mais uma das perguntas dos nossos estudantes a respeito do tema. Quais foram as mudanças mais significativas nas regras licitatórias aplicadas às estatais exploradoras de atividade econômica? Olha, aqui a gente tem um ponto interessante. Foram várias as mudanças, mas uma primeira mudança muito importante é a consagração de que o pregão é a modalidade preferencial. Que leitura se deve fazer disso? É que só não vai utilizar o pregão quando comprovadamente essa modalidade não for adequada para trazer o melhor interesse, a melhor realização do fim público. Uma outra mudança significativa é o fato de que as hipóteses de licitação dispensada foram reduzidas apenas as situações de contratação direcionadas à atividade fim ou de relações negociais de parceria. Duas hipóteses apenas. E a gente poderia destacar ainda também um outro ponto de relevância que ainda será abordado, foi a inserção de novos critérios de julgamento ou também chamados tipos de licitação que é o nosso próximo tópico. Então, com o gancho dessa pergunta, a gente já entra nesse tópico. Tipos de licitação que não se confunde com as modalidades. Modalidades são pregão, que é a preferencial, concorrência, tomar de preço, convite, concurso, leilão. São as modalidades. Os tipos de licitação são os critérios previstos para julgar as propostas. E aí, a gente vai abordar o artigo 54 do Estatuto porque há mudanças, significativas mudanças quanto aos critérios de julgamento. Então, um primeiro critério de julgamento já conhecido lá da lei 8666-93, menor preço. Vence o licitante que ofereceu a proposta com menor preço. E aí, para o critério de menor preço, há um destaque fundamental para a padronização do objeto. Até porque, se o objeto não é padronizável, a própria lei do pregão não admite a realização do pregão. Então, menor preço. Segundo, e aí entra a novidade, maior desconto. Maior desconto. Nessa hipótese, como que será tratado? Na hipótese de aquisição em grandes escalas, vencerá a proposta o licitante que oferecer para a administração pública, conforme as quantidades, a escala contratada, o maior desconto de venda, ou diretamente ou indiretamente. Então, esse é um critério novo. Esse é um critério novo. Atribui-se a um preço. Quando a administração atingir certos quantitativos, ou acima de certos quantitativos, a proposta oferece um desconto. Então, se você comprar mil unidades, o preço é esse, a minha proposta. Mas, se você for comprar 10 mil unidades, aí eu já te ofereço um desconto. Além disso, melhor combinação de técnica e preço, isso já era conhecido da 8666, era um critério já previsto lá. Melhor técnica também, era um critério previsto. Agora, mais uma novidade, melhor conteúdo artístico. E aí, é um critério mais apropriado para a realização dos concursos modalidade de licitação. E aí, o melhor conteúdo artístico. Maior oferta de preço, que seria o maior lance. E aí, mais uma novidade. Maior retorno econômico. Então, qual o maior retorno, que oferecer maior retorno econômico, maior vantagem, maior lucratividade para a administração, para, no caso, a estatal. E, por último, a outra novidade, melhor destinação de bens alienados. Ou seja, que vai oferecer a melhor destinação aos bens que vão ser alienados. Por exemplo, uma determinada estatal resolve vender lá o seu mobiliário ou seus veículos, alguma coisa. E aí, ele oferece a proposta e diz, olha, eu vou pagar tanto, mas, além disso, ou além disso, eu vou dizer o seguinte, ou não vou pagar, eu quero receber essa doação, mas a minha proposta é que eu vou aplicar isso aí nessa instituição de reabilitação, recuperação de adolescentes em situação de risco ou em conflito com a lei. Então, nós estamos diante de uma significativa e importante destinação que vai ser dado tudo bem. Aí, ele vai apresentar um projeto de como vai ser utilizado e isso vai ser fiscalizado o cumprimento. Muito bem. Nessa nossa terceira aula, nós finalizamos as regras de estruturas de governança corporativa e adentramos na questão da licitação. Que destaques você tem que guardar para revisar e para focar. As regras de licitação para as estatais foram direcionadas para um viés de que elas precisam ter competitividade no mercado e, portanto, essas regras não podem prejudicá-las, mas também elas têm que garantir a melhor realização dos fins e princípios públicos, mantendo os princípios básicos e as regras de controle na gestão pública. Vimos questões de dispensa, inegibilidade, licitação dispensável, os tipos de licitação e, sobretudo, e mais importante, as diretrizes que devem ser seguidas nas licitações realizadas por empresas públicas, sociedade economia mista e exploradoras de atividade econômica. E, com isso, encerramos aí mais uma aula desse nosso curso. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar